E tem muita gente torcendo para este aumento. É que está difícil fechar as contas neste mês de janeiro, viu? IPVA, IPTU, material escolar. A dívida extra é alta. Para não cair nas estatísticas de inadimplência, a saída é o planejamento. Fiz as minhas economias durante o ano, né? Aí agora já chegou o meu IPTU, já paguei ele à vista, graças a Deus. Vendi meu carro para não ter IPVA para pagar. Eu guardei, eu trabalhei. Aí deu para me quitar minhas dívidas. Todo ano, eu particularmente, eu faço esse planejamento justamente para chegar em janeiro, né? Para estar saudando as contas. Mas nem todo mundo está tranquilo assim. Segundo o levantamento, uma em cada dez pessoas afirma ter como pagar todas as contas do início de ano. E apenas 22% dos entrevistados dizem ter feito algum planejamento para dar conta de todas as despesas. A pesquisa também mostra que 21% disseram ter guardado parte do 13º para quitar IPTU, IPVA, despesas escolares. E 14% vão contar com trabalhos extras para completar o orçamento. A vida do brasileiro é isso mesmo, só apertando para ver se dá certo. A Maria Inês coloca todas as despesas na tela da calculadora. Ao longo dos anos, aprendeu que para administrar o dinheiro, é preciso pensar com estratégia. Tive que adquirir uma educação financeira. Então, hoje eu faço um planejamento. Eu costumo pensar como o americano. Nós brasileiros, nós temos o hábito de ver quanto a gente ganha por mês. E o americano é por ano. Então, quando você multiplica o seu valor por 12 meses e já retira o valor do encargo, aí você dividindo novamente por 12, você vai ter o valor real, que é o seu valor líquido. Então, aí fica mais fácil. Imagina para você ver, por exemplo, se eu penso que eu ganho 3 mil por mês e vou fazer uma compra de um celular por 300 reais por mês, eu penso assim, cabe bem no meu orçamento. Mas quando eu faço essa conta, que eu vejo que meu salário é 2.500, então eu tenho que repensar. Então, é questão de uma disciplina mesmo. Para este especialista, a melhor forma de manter a saúde financeira no início do ano é planejar. Não vamos dizer que é simples, mas a regra é básica. Então, é a gente guardar dinheiro ao longo dos anos. Então, o que é a mensagem que eu passo? A gente sabe que em janeiro vão vir despesas maiores. Às vezes a gente deixa para o 13º e o 13º não consegue cobrir. O que eu recomendo é, por exemplo, a gente sabe que o IPVA é 1.200 reais, a gente vai pegar 100 reais todo mês ao longo de 12 meses e já provisiona isso. Então, acaba que o imprevisível se torna previsível ao longo desses meses. E se as contas não fecharem mesmo, o que fazer? O que eu recomendo é, primeiro, para onde o dinheiro está indo. Então, a gente tem que entender, passar um pente fino nas despesas. Não acho que num primeiro momento a gente deve cortar. É só entender mesmo. Entendendo, aí a gente dá um próximo passo. Agora, o que eu consigo otimizar? Aí eu venho cortando, lapidando e priorizando. Eu acho que a palavra-chave é isso. Priorizar. E depois a gente começa a se pagar, comprar esse conforto futuro e investir de maneira correta.